Clio Sedan, lançamento da Renault e você está convidado a vir fazer o Test Drive já aqui nessa loja que é a carreira, que está muito bem localizada aqui na Avenida Rebouças, fácil de chegar, estacionamento amplo. E o carro é demais, vale muito a pena você vir fazer o Test Drive, viu? Esse porta-malas, Alfredo, é muito grande, cabe tudo aí dentro. É o maior da categoria, 510 litros. Motor dele 1.6, 16 válvulas. 102 cavalos de potência, o carro já vem com airbag duplo de fábrica, vidros verdes, ar quente, preparação para a sua, o carro é completinho. Não fala mais não então, agora você tem que vir até aqui para fazer o Test Drive. Você quer um outro carro da Renault? Pode vir escolher aqui porque ele tem a pronta entrega, esse modelo que você está querendo, com certeza. E tem mais, você que tem aí um carro semi-novo, um carro usado nacional, importado, pode trazer que tem troca com troca. Aceitamos todos os carros, troca com troca, melhor avaliação. Pode trazer seu carro que nós vamos pagar o melhor preço na troca. Clio RL já com ar-condicionado, pintura metálica como está aqui. Airbag duplo, vidros verdes, preparação para som, ar quente. Quanto? Esse carro está saindo na promoção 18290, já com frete e pintura incluso. Com tudo incluso já, 18290. Agora, detalhe que você não falou, licenciamento também vocês estão dando. De quebra eu te dou licenciamento. Muito legal. Aí, ó, o Kangoo, que é um carro mais para comerciante, para quem transporta carga, né? A capacidade de carga dele de quanto é? 750 quilos. Motor dele? Motor dele é 90 cavalos, 1.6. Por quanto você está fazendo esse carro? Esse carro está saindo 18.700, já com frete incluso e documentação grátis também. Também licenciamento, tá? É o Kangoo Express esse aí. Então você aí, comerciante, quem transporta carga, vem aqui, faz um test drive, vê se é o carro que você está precisando. Agora, qual outro? Megane? Megane Hatch com ar-condicionado. Hum, é um carro muito completo esse também, né? Muito completo. Lançamento, modelo novo. Design muito bonito. Super legal. Por quanto você está fazendo ele? Esse carro está saindo 28.290, já com licenciamento gratuito. Está aí também, então, incluso o licenciamento já e o frete também aqui. Você não tem que se preocupar com licenciamento e com frete para esses carros que a gente passou o preço, tá? Aqui é fácil de chegar, tem um estacionamento muito amplo aqui na Avenida Rebouças, número 2036. Telefone para dúvidas, presta atenção. 3864040, é isso? Isso, 3864040. Próximo a Cônigo Eugênio Leite. É a carreira. É a carreira. É só vir.